Música Salve, vogais, sotações a todos! Hoje, a banda racional do universo entecentado de Cuiabá sobre a regência do maestro João Andrade Souza está se apresentando mais um tema completamente integrada com as festividades em que o coração pode ter estado nossa amada Cuiabá Tade Verde rumo aos seus trezentos anos Abraço paterno a todos Dê Cuiabá, igreja Maria para Racional MT Notícias Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL